As imagens que vemos são do Parque Linear Ticoatira, como é mais conhecido o Parque Engenheiro Werner Eugênio Zulauf, que fica em Gangaíba, zona leste da capital. Sua área compreende cerca de 320 mil metros quadrados, tendo sido implantado em 2007. Foi o primeiro parque linear implantado na cidade de São Paulo, ao longo do córrego Ticoatira, possuindo uma extensão de mais de 3 quilômetros. Relembrando o conceito de um parque linear, salientamos que se refere às áreas que preservam a necessidade de recuperação dos córregos e fundo de vale, permitindo garantir a jardinamento ou arborização de faixa mínima ao longo das margens, como preservação aos nossos recursos hídricos. Assim, o parque linear dará tratamento ao leito do córrego e estimulará, através da educação ambiental, o uso adequado do espaço público e, especialmente, o respeito à natureza. Despejo de lixo e esgoto serão coibidos e a limpeza preconizada. O parque, às margens do córrego Ticoatira, compreende a área que separa as duas vias da Avenida Governador Carvalho Pinto e sua extensão vai até o final do viaduto general Milton Tavares de Souza até a Avenida São Miguel. O local é amplamente utilizado pela população do bairro da Penha e região e, com a urbanização acelerada, decorrida durante os anos, tornou-se destino da juventude, que frequenta shows, bares e restaurantes recém-inaugurados nas proximidades do local. Aos que procuram lazer o ambiente propício para a prática esportiva, o local dispõe de diversos equipamentos espalhados pelos seus três quilômetros de comprimento. Para maiores informações sobre o local, consulte o site www.areasverdesdascidades.com.br www.areasverdesdascработphe.com.br www.areasverdesd mansão.br www.areasverdesdincidades.com.br www.areasverdesd eye-inaugurados泉 www.areasverdesdущ ThatiseIr s 스며 em door def爸 www.areasverdesdindications.br www.areasverdesd artic운�as.br www.areasverdesdincidades.com.br